Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos aí com as mudas já prontas aqui ó, dá uma olhada aí pessoal, isso aqui é uma muda de figo, tá, vocês vão fazer também, vocês podem aprender a fazer, pessoal, se tem um pé de árvore aí, tira o galho e faz a muda da parte que já está produzindo fruto, aí bem pequenininho ele já vai estar dando fruto no primeiro ano, isso é muito legal, vai florescer, vai sair flor, vai sair também um frutinho e agora esse aqui é uma das árvores principais que tem essa mania né, o pé de figo quando solta a folha solta fruto, então esse aqui daqui 60 dias mais ou menos tá, talvez 40, mas 60 dias certeza absoluta que já tem folhinha e quando solta a folha sai figuinho, então nós vamos começar aqui fazer uma outra para vocês dar uma olhada, esse aqui vocês estão vendo, ainda não está aberto aqui gente ó, por quê? que eu vou abrir quando colocar na terra, quando eu colocar no solo vou abrir embaixo aqui ó, tá, porque é por aqui que ele vai sugar todo o ar, toda a umidade para ele nutrir a árvore aí, o caulezinho, porque ele é pequeno, ele precisa de uma boa umidade aqui, então a gente vai colocar, cortar a tampa embaixo aqui e coloca na terra, vocês querem saber como é que é feito? Por que que a garrafa é tão alta? Ela é duas, olha aqui ó, por esse motivo a garrafa é alta, essa de cima é porque a gente é obrigado a usar a tampa, tem que ser bem tampada, então aqui ó, aqui eu posso tampar com qualquer coisa, inclusive até terra, posso colocar em volta aqui, enterrar ela um pouco tá, abre uma valeta, um buraco lá e coloca isso aqui e tampa com terra, e aqui embaixo abre, certo? Ela vai suar, daqui um pouco se eu deixar fechado, ela vai ficar cheia de suor, parecendo uma neblina aqui dentro e vai tampar, não dá para ver muita coisa, então às vezes para ver tem que abrir aqui em cima a tampa, para dar uma olhadinha, mas pode deixar aí 30 dias sem mexer, tá? E vocês já vão ver que vai ter um brotinho aí dentro, a gente vai fazer aqui mais, agora vocês estão vendo lá, todas aquelas garrafas lá, eu vou usar para fazer essas mudas de figo, é o que eu estou fazendo hoje, muda de figo gente, olha aqui, isso aqui vai ser um pé de figo, olha que mudinha, feinha, fraquinha, tá? Mas vocês vão ver que isso aqui vai encher de raiz, vai ser um lindo pé de figo, e daqui poucos meses vai ter figuinho e muita folha. E vai crescer rapidinho porque eu estou usando uma terra ótima aqui, essa terra que eu estou usando aqui, ela é bem forte, é uma terra caprichada, bem adubada ali, inclusive eu vou pegar mais para levar, talvez até para a chaca, um balde ou dois dessa terra. É uma terra muito boa, lá na chaca a terra é boa, mas tem coisas que precisa de uma espécie de terra adubada, e essa aqui é uma terra adubada, muito forte. Então tá, vamos lá, esse aqui já está pronto, é só bater um pouquinho mais, se a gente quiser até colocar mais terra, pode colocar, mas não há necessidade, tá? A gente bate assim, daí ela fica socada, fica firme, e a planta vai brotar melhor, tá? Se deixar muito frouxa, muito folgada essa terra aqui dentro, pode acontecer da planta morrer aqui dentro, tá pessoal? Então vocês não deixam frouxa a terra, olha aqui, ó, aqui tem quatro ou cinco muda aqui dentro, tá? Mas tem que ser tão firme que, olha aqui, ó, dá para puxar aqui, ó, que não sai, ó, olha aí, ó, estou segurando pelo caulezinho aqui, ó, e ela não sai, porque eu bati bem essa terra. E é o certo, ó gente, cada vez bater mais, bater bastante, deixar essa terra bem socada. Se ela ficar bem socada, você vai ter certeza que sua planta vai enraizar. Agora, se deixar frouxinha demais aqui dentro, a primeira coisa que vai acontecer, ela vai morrer, tá? Você não quer que mora a sua plantinha. Aqui, ó, essa garrafa fechou muito bem, então o que eu preciso fazer? Enterrar ela. Às vezes você pensa assim, vou plantar um galho grande, eu tenho aqui, ó. Às vezes você pensa, vou plantar um galho grande, tá? Por quê? Por que plantar um galho grande? Porque você pensa, se eu vou plantar uma árvore grande, que a árvore grande já vai estar dando fruto. Gente, olha aí que você se engana, tá? Aí que você se engana. Pode ser uma arvorezinha pequenininha, mas qual a vantagem dela? Será que esse galhozinho que eu plantar, desse tamanho aqui para cima, será que ele vai dar fruto já, já? Já vai nascer criando folha e fruto ou eu estou enganado? Não, pessoal, não estou enganado. Por que que essa árvore vai dar fruto bem pequenininha e as outras precisam crescer um montão para dar fruto? Vou explicar. É que isso aqui é uma espécie de enxerto pronto. Você já tira, corta o galho, onde já está dando fruto, certo, pessoal? Onde já está produzindo. Quando você pega uma mudinha lá no viveiro, por exemplo, você pega uma muda dessa altura, assim, um metro, dois metros, e às vezes não tem fruto ainda. Às vezes não dá flor ainda. Por causa do enraizador, ela dá fruto muitas vezes, tá? No primeiro ano dá fruto, aí depois para de novo. Porque ela está cheia de enraizador, porque eles colocam enraizador para não perder as mudas, para todas elas brotarem. Só que essa aqui é diferente. A gente faz a muda do galho que já está produzindo. Essa é uma vantagem, tá? Faz a muda do galho que já está produzindo. Mas essa aqui, eu vou fazê-la grande. Certo? Eu vou fazer um pé de fico bem grande esse aqui, grandão. Agora, talvez, até esse aqui, eu faça um pé grande. Por quê? Porque está tão bonito aqui, com bastante galho. E eu não quero que esses galhos aqui se percam. Se eu cortar aqui e fazer mudinhas, vão ser mudinhas. Mas se eu plantar ele quase inteiro, tirar só esses dois galhos aqui, e plantar ele inteiro assim, ele vai me dar um pé de fico bem grande, encorpado, com bastante galho. E chamo-se de bastante fico, bem logo, né? Quando é só um galhinho, dá dois, três, quatro fico, né? Mas se é uns 20 galhinhos, cada um dá três fico, por exemplo, né? São 60. Então, o que eu quero dizer? Aqui tem um, dois, com mais quatro, são seis. Se eles der três figos, cada um, são 18 figos. Então, já dá uma galerinha boa. E no próximo ano, dá bem mais. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Nós não vamos plantar, não vamos cortar esses galhos aqui. Vou plantar essa aqui inteira. Claro que não vai ser numa garrafa pet. Não cabe. Teria que ser um cano grande. Mas eu vou preparar ele bem caprichado, com terra boa aqui, bem adubada. Bem adubada, que eu tenho um adubo legal aqui para colocar na raiz. E esse adubo vai ajudar a enraizar rapidinho. E então, o que eu vou fazer? Ele vai dar uma esquentada. Esse adubo vai dar uma esquentada aqui, tá? E ele vai brotar rapidinho, tá? Não é uma coisa do frio. Então, vai vir legal. E esse aqui, ó. Esse aqui, eu vou fazer as mudinhas dentro da garrafa. Tá? Dentro da garrafa. Mas para não perder nada, como dentro da garrafa, não sei se vai entrar isso aqui, ó. Tá? É capaz de quebrar. Não vai quebrar. Ela é uma árvore bem rígida, bem... Que aguenta bastante entortar, né? Vamos ver se dá para fazer dessa altura aqui. Vamos ver. É muito comprimento. Olha aqui, ó. Tem mais um galhinho. Mais outro galhinho aqui. E vocês vão ver que todos esses galhinhos aqui, eu posso colocar dentro da garrafa. Aproveitar o espaço aqui, gente. Olha aqui, ó. Essa garrafa tem uma muda grande. Super forte. Se eu quiser aproveitar esses galhinhos, eu coloco eles aqui dentro. Finco eles na terra. Boto mais terra. Soco bem a terra. Todos eles vão... Vão brotar. Tudo eles vai me dar uma muda. Cada um vai me dar uma muda. Então, quer dizer... Vou ficar abençoado de mudas aqui, ó. Tá? Só cuidar para não quebrar. Se quebrar, tira fora ela e refaz a muda. Não precisa jogar fora. Olha aí, ó. Então, agora eu vou colocar um pouquinho mais de terra. Porque eu modifiquei as mudinhas ali. Essas mudinhas vão me ajudar. Porque, em vez de eu fazer uma muda dentro de uma garrafa, eu faço cinco, quatro, cinco. Meio difícil na hora de tirar. Mas não é impossível. Muitas vezes você vê um galhinho jogado. Você pensa... Não tem mais valor. Já morreu. Né? Tá cortado, tá arrancado. Pessoal, não é assim. Se você acha um galhinho jogado, você pode fazer uma muda. Desse jeito aqui, ó. Só não esquece aquela primeira parte. Tem que cortar depois aqui, ó. Bate bem, a garrafa vai só com a terra. Vai virar um tijolo aqui dentro. Aí você corta um pouquinho aqui para entrar ar. Não precisa cortar muito. Não precisa nem cortar tudo também. Pode cortar os cantos só. Tá? Corta aí embaixo aqui uma tampinha. Para você... Para ela entrar água, ar e oxigênio. Porque aí em cima tem que ser fechado. Então, tudo bem. Vamos lá. Vamos cortar essa aqui, ó. É uma garrafa alta. Vamos ver qual que vai dar certinho aqui para nós fazer a parte de cima. Eu acho que essa é melhor. Então, eu vou cortar essa aqui bem alto. Vamos fazer uma muda bem grande. Olha. Olha como é que eu estou fazendo. Eu estou cortando o fundo agora. Gente, essa aqui é uma outra forma de fazer a muda, tá? Cortei o fundo da garrafa. Agora, eu posso cortar também aqui, ó. Posso cortar também aqui em cima. Esse fundo aqui eu cortei porque eu vou colocar a terra aqui e vou bater. Você não vê que com a terra aqui eu vou bater com a terra dentro. E ela não vai cair. Porque eu vou afirmar bem ela. Agora, eu vou cortar essa aqui. Porque eu vou fazer só mais uma muda e vou parar. Ó. Vou cortar aqui, ó. Aí, ó. Cortei. Vou tirar esse pedacinho. Tá? Olha aí. Cortei as duas pontas. E vou fazer a muda aqui, gente. Vou limpar aqui o lugar. Para vocês verem que aqui mesmo eu vou fazer essa muda, tá? Com essa terra que eu vou colocar aqui dentro. E está aberto. Vocês podem ver, ó. Tá? Está aberto aqui. Vai. Daria para dizer que essa terra vai cair. Mas não vai. Não vai cair. Eu vou mostrar para vocês que essa terra não cai aqui dentro. E que você pode fazer desse jeito. Eu vou colocar só um pouquinho de terra. Um pouquinho mais. Aí eu vou colocar uma mudinha. Vou colocar uma mudinha aqui dentro, ó. Essa mudinha, ela é grande, na verdade. Não é uma mudinha. É uma mudona. Ela vai descer lá embaixo. Se aqui ela estiver muito comprida, eu quebro. Posso quebrar já um pedacinho. Ou, quem sabe, até ela entorta assim. Tudo bem. Vou fazer um teste. Vamos ver. Eu vou encher. Encher de terra boa aqui dentro. Tirando os capim, porque essa terra foi escolhida de uma grama. De um gramado, pelo que eu estou vendo aqui. O pessoal que trouxe o caminhão, trouxe de um gramado. E eu aproveitei essa terra aqui dentro. Ó. Vamos colocar bastante terra aqui dentro. Agora eu posso colocar bastante terra. Se a terra estiver muito seca, pessoal. Ela pode até... Que ele cair um pouco. Se ela cair um pouco. Começar a cair. Aí eu faço diferente. Aí eu coloco... É... Uma tampa embaixo. Mas eu não sei se é preciso. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Vamos apertar ela. Olha, eu estou apertando a terra. A gente vê o que acontece. Agora eu vou experimentar aí. Ver se cai. Olha, não caiu, gente. Não caiu. Está cheio de terra e não caiu. Vou bater então. Agora não cai mais. Vocês viram que aqui está cheio de terra. Mas não cai. Porque a gente afirmou ela. Então não precisou fazer aquilo que eu falei que tal. Poderia ser que tivesse que fazer. Essa tampa aqui. Essa aqui com tampa é que eu vou colocar em cima. Vamos ver se dá altura. Se não é altura, eu viro esses galhinhos para baixo. Eles vão ficar aqui embaixo. Nem que eles quebrem. Não tem problema. Se ele quebrar, não quer dizer que ele vai brotar simplesmente. Vou fazer aqui com cuidado. Não tanto cuidado. Mas tudo bem. Deu certo. Ela não quebrou. Não quebrou. Ficou aí dentro. Vai brotar todos eles. Depois que... Olha aqui. Fechou bem. Essa foi ótima. Depois que brotar tudo. Eu tiro essa tampa. Esses galhozinhos endireitam. Tá, pessoal? Eles vão endireitar. Eles não vão ficar torte para sempre. A hora que eu colocar elas no ar, fora do vidro aí. Elas vão endireitar. Elas vão levantar novamente as tampinhas. E agora eu tenho essa aqui. Para fazer dela a tampa dessa garrafa. Pode ser essa. Ou pode ser essa. Tem que ser uma coisa meio alta, tá, pessoal? Porque aqui é uma muda bem grande. Então, se vocês quiserem fazer muda de árvore, de figo, de goiabeira, de jabuticaba, de qualquer coisa, pessoal. Vocês podem fazer. Desse jeitinho. Segue o vídeo aí que vai dar certinho, tá, pessoal? Tem vários vídeos aí, pessoal. Só não deixa aberto aqui, ó. Se tiver aberto aqui, faça alguma coisa para fechar. Tenta tampar. Certo, pessoal? Essas mudas aqui, eu não vou guardar elas. Eu vou deixar elas por aqui. Porque eu vou levar elas para a chácara. Diretamente para a chácara. Não vou preparar elas aqui. Só preparar, arrumar elas e aí deixar pronto para ir para a chácara. Levar para a chácara e plantar lá. Ó, pessoal. Essa aqui, ó. Eu estou sentindo que aqui não está certo. Está frouxinho. Não pode ficar frouxinha, soltinha assim. Então, para não ficar soltinha, o que você faz? Vou mostrar. Agora mesmo. Olha aqui, ó. Para ela não ficar soltinha, o que você faz? Bate. Aperta. Pode apertar aqui a terra. Aperta bem. Não tenha nojo da terra, porque a terra é limpa. Tá, pessoal? Não precisa ter nojo da terra. A terra é limpa praticamente. Ela é nosso corpo. Viemos da terra e vamos voltar para a terra. Então, até que estamos por aqui em pé, não precisa ter nojo da terra, não. Ó, essa muda ficou muito firme. Agora eu posso erguer aqui, ó. Tá? Então, é isso aí que tem que fazer. Manter ela bem apertada. E na hora que colocar na terra para ela viver lá, tem que abrir embaixo. Tem que abrir os vidrinhos. Não pode deixar fechar. Tá bom, gente? Agora sim. Vamos ver se essa aqui vai dar para fazer essa muda aqui. Se ela não der, nós corta a outra. Se ela der certo, a gente deixa assim. Ó, ela ficou bastante desajeitada. Então, a gente vai cortar a outra. Eu já tinha cortado uma, mas essa aqui não deu certo. Vou cortar essa aqui. Aí, ó. Agora sim. Essa aqui está escondida. Ela vai ficar escondidinha aqui dentro. Vamos ver se ela vai alcançar. Aí, ó. Alcançou. Pode dar até uma batidinha para ela fechar bem aqui, para não entrar ar. Prontas as mudas, gente. E essas duas aqui, eu vou levar lá para trás da casa, que eu vou plantar na terra. Até o dia que eu for para a chácara. O dia que eu for para a chácara, eu arranco com terra e tudo e levo lá embora. Ok, pessoal? Muito obrigado aí por acompanhar, por assistir o vídeo. Pode abraçar todos vocês e faça suas mudas aí, gente. Não é só comprar, não, galera. Dá para fazer muita coisa. Falou, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau.